E chegou a hora de relembrar o sabadão de velocidade em Cascavel com a quinta etapa da temporada da nova geração da Stock Car. Uma etapa histórica que juntou as feras da Chevrolet e da Toyota com os brutões da Copa Truck. Vamos para a pista? Você lembra quem foi o pole? Aí é a dica para você. A segunda do Thiago nessa temporada. E eu acho que vamos ouvir esse grito de novo, hein? Parabéns, Thiago! Clima de outubro rosa na pista e de grandes parceiros também. Agora uma dica para você. Faz como essa galera aí. Vai se concentrando que vem muita coisa boa. Para começar um presentão para você. Vem para a mureta curtir a largada. E a largada já foi quente, com toques de voar o capô. E acabar com as corridas do Nelsinho, do Kaká e do Júlio Campos. A Panca também deixou o óleo na pista. Só para fazer o nosso momento segura! Primeiro foi o Diego Nunes. Depois o Casagrande. E por último o Foreste. Mas foi o casão que se deu mal nessa aí, hein? Olha só como ficaram os carros do Kaká e do Nelsinho. Saída do Safety Car e Green, Green, Green! Fica de olho nessa volta da relargada. Virou algo errado? Já, já eu conto. O Thiago seguia lá na frente. Enquanto isso, um momento segura para a Tuca Antoniazzi. Box aberto! Box aberto! Hora das paradas! O Thiago parou e o Denis Navarro assumiu a liderança. Aí foi a vez do Navarro parar e... sair um pouquinho na frente do Thiago para ser o líder. Enquanto isso, outro momento segura para a Tuca Antoniazzi. Lembra do probleminha na relargada? Olha aí, ó. O Denis Navarro acionando o push na hora que não devia. Drive-thru para ele! E a liderança para Thiago Camilo conquistar a vitória e celebrar com a galera. Essa máquina aí merece carinha, né, Andréas? Pódio completo com Thiago Camilo, Daniel Serra e Alan Kodaí. Fechamos o sabadão com a liderança do Rubinho e com esse pôr-do-sol lindão. Segura aí, que logo a gente volta a falar de corridas em Cascavel e a nova geração da Stock Car. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.